No início da primeira sessão ordinária do ano, o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Kennedy Nunes, leu um comunicado para informar o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar na composição das comissões permanentes da Casa. Conforme o regimento interno do Parlamento catarinense, o cálculo leva em consideração a quantidade de integrantes de cada bloco ou partido. Nas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Ética e Decoro Parlamentar, que contam com nove membros cada uma, ficam com duas vagas cada, o bloco composto por MDB e Partido Novo, o bloco que reúne o PSL e IPL e o Bloco Social Democrático, que reúne o PSD e o PSC. Ficam com uma vaga cada o Bloco Social Democrático Republicano, composto pelo PDT, PSDB e Republicanos, e o bloco que reúne o Progressistas e o PSB. A bancada do Partido dos Trabalhadores também fica com uma vaga. As outras 17 comissões, como as de Saúde, Agricultura e Transportes, por exemplo, são compostas por sete membros. Nesses colegiados, o bloco formado por MDB e Partido Novo terá duas vagas. Os demais blocos e bancadas terão uma vaga cada. A partir da leitura do comunicado do número de vagas, fica aberto o prazo de até cinco sessões para que cada líder de bloco ou bancada faça a indicação dos nomes dos deputados que deverão integrar cada uma das 21 comissões.